Opa, aqui é Zequias do Baldownload.com e eu estou aqui para mostrar para você como você pode comprar produtos em preço Blackfiler, como a caixa do Harry Potter edição premium exclusiva na Amazon, beleza? Está aqui uma grande promoção, o preço sugerido é de R$ 249,50 e está em preço promocional de R$ 139,90, um combo gigantesco do Harry Potter na Amazon.com.br Fica tranquilo, vou deixar esse link, o link é aqui embaixo dessa descrição, beleza? A capa comum, formatos de edição, vamos ver aqui, capa comum, então você vai receber no seu endereço no meu endereço está marcando de 3 a 7 dias úteis, vamos ver aqui, pode ser dividido aqui, 4 vezes de R$ 34,99 sem juros então vai ficar aí 4 vezes de, vamos ver, 4 vezes de R$ 34,99 menos do que 1 salgado por dia vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui a especificação do produto capa comum, 3.067 páginas, 2017, idioma português, dimensão, aqui está a dimensão do produto 22x por 19,8, né? peso do produto é de 3,2 kg, avaliações temos 67 avaliações, beleza? e aqui está frete inteiramente grátis enviado pela Amazon então, se você quer economizar, a Amazon está com preços de Black Friday, né? já está chegando aí, né? quase, mais uma vez, a Black Friday e ela está adiantando, né? para nós, a Black Friday você tem vários produtos na Amazon que está em preço de Black Friday então, eu aconselho você a aproveitar para comprar aquilo que você desejou comprar o ano todo mas não pôde por estar em preço elevado então, aqui está um desconto de 109,6 um desconto de 44% na caixa Harry Potter edição prêmio exclusiva da Amazon, beleza? tem um link aqui embaixo, pode clicar e você vai direto para essa oferta da Amazon já com desconto, beleza? e também assine o nosso canal aí clicando no botão de inscrever-se também clique aí no gostei ou no não gostei se você não gostou e também clica no sininho para nos ajudar aí a avançar, beleza? um grande abraço Desequias do bondalode.com.br até o próximo vídeo e aí e aí